Só de pensar que nós dois éramos dois Eu, feijão, você, arroz Temperado com savão Só de lembrar nós na conví no domingo Nosso amor era tão lindo Nós te viamos pro bobeirão A combi quebrada lá na praia E você me ensaia Bando bola pra um alemão O alemão de carro com o best-me-mão Eu mexendo no bobinão E vem-me quando você me pensou Subiu a terra, me deixou no bobeirão Arrombou meu coração Tempo desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me plantou como um juízo O amor é uma faca de dois legumes A luz anal do vagalume Que ilumina o meu sofrer Eu ainda fico o seu perfume O cheirinho de estrume Não dá fácil de te esquecer Toda vez que eu lembro de você Me dá vontade de bater Te espancar, ó meu amor Só porque ele é lindo, loiro e forte Tem dinheiro e um escote Como morte você me trocou Subiu a terra, me deixou no bobeirão Arrombou meu coração Depois desapareceu Depois desapareceu Depois desapareceu Fiquei na merda Nas areias do destino Me plantou como um suízo Cumpriu no prato que comeu Subiu sim, subiu sim, subiu sim Rádio, Rádio, Rádio O maconheiro estava doidão, querendo o meu feijão, sábado de sol, piquei o caminhão. Faz boa figura, faz boa figura, vamos lá. O maconheiro estava doidão, para comer feijão, chegando lá, mas que vergonha, só tinha a maconha, os maconheiros estava doidão, querendo o meu feijão, sábado de sol, piquei o caminhão. Tá bom, excelente. Ininais. видел no gums com algumas quantias, que isso não é pra você, sabe? No, it's not, and I just can't explain It smells in my mouth Dying to me now, it's popcorn Can't you understand? Can't you understand, boy? Soul shake, rap Soul shake, rap, sucker Soul shake, rap, sucker Soul shake, rap, sucker Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri